O que é que eu venho aqui falar com vocês? Vem-nos falar... Oi! Eu estou aqui a entrelaçar-me todo. Basicamente vamos falar acerca... Vamos falar acerca do quê? É assim... Eu não sei para onde é que é de começar, mas está-se bem. Basicamente... Eu estava a dar décimo segundo, ok? Isto porquê? Eu sei que já tinha falado sobre isto no canal. Se um vídeo a falar sobre essa informação. Mas eu agora preciso da vossa opinião, ok pessoal? Basicamente é isto. Eu tive a ter décimo segundo. Já o tenho. Agora estou a tirar um set. O horário mudou, ok? Antes tinha o horário da parte da tarde. Agora tenho o horário da parte da manhã. Faz com que eu tenha que me levantar. Basicamente sempre por volta das 6 da manhã. E faz com que eu tenha que me deitar mais cedo, ok? Pronto. E basicamente... Eu tenho andado aqui em uma fase de testes, ok? Quando estiver a sair este vídeo, provavelmente para a semana que vem vou fazer testes. Testes, ok? De live streams. Não sei... Se vai ser, se não vai, ok? Porquê? Vou fazer dois testes, ok pessoal? Dois testes. Um teste é uma semana, ok? Tudo normal. Vídeos, essa cena toda, ok? Outra semana vai ser live streams todos os dias. Sem vídeos, ok? É só live streams. Ou até posso tentar conjugar as duas coisas. Mas depois não iria ter, digamos assim, conteúdo para a próxima semana a seguir, ok? Mas eu agora com estes horários não consigo. Não consigo. Porque é assim... Vou fechar mesmo o mais sincero possível, ok? Eu... É pá... Dizem... Mas pá... Em vez de dormir às 8 horas, pá... Dormo 6, 7... 5... Já dá. É pá... Não consigo pessoal. Eu não consigo. Porque é assim... Basicamente... Eu tenho que dormir 8 horas. É verdade. Mas pode até falar da segunda conas. Porra, grande merda. Porra, isto. Não dá. E vou explicar o porquê. Cheguei a dormir 4 horas, 3 horas... E esqueçam pessoal. Esqueçam. Porque é assim... Dá-me sempre maçoneira. Vocês não têm noção. Maçoneira. Mas eu digo mesmo maçoneira. É sempre aliás desde a manhã e depois de almoço. Esqueçam. Dá-me maçoneira e um gás está na área mesmo. E depois, claro, não está com atenção aos todos. Só dá para falar. E já tensão zero. E é assim. Eu tenho que arranjar aqui, digamos assim, uma solução mútua para as duas coisas. Ok? E eu tenho que estar a pensar sobre isso. Tenho que estar a pensar sobre isso. Ou deixar de fazer vídeos. E... Fazer só live streams. Ok? Pá. Claro que vai haver aqueles dias em que eu não vou poder fazer live. Mas pronto. Pá. Isso vai haver aquelas interrupções pelo meio. Ou então continuar a fazer os vídeos. E simplesmente, pá. Deixar passar esta fase e tentar fazer vídeos. Não sei. Não sei. Das duas uma... Pá. Eu não quero acabar o canal. Ok? Já me disseram isso também. Pá. Em vez de pôr os vídeos todos os dias. Meto vídeos em... Ou outro. Ou... Ou... Ou meto um vídeo por semana. Ou... Dois. Ou três. Ou até três vídeos por semana. Ah... Só que é assim. Como vocês sabem. Eu tenho um boi de jogos para trazer. Ah... Também já falei com alguns... Com alguns de vocês. Né? Sobre isto. Ah... E vocês disseram. Foi. É pá. Caga para estes jogos. Passa a frente. Começa a trazer jogos atuais. Ah... Caga para isso. É assim. Eu quando. Tipo. Iniciei isto. Deste. Digamos. Deste modo. De trazer jogos antigos. Eu não estava. Digamos. Naquela cena. Pá. Eu quando entrei. Digamos assim. De cabeça nisto. Não foi para desistir. Ok? Pessoal. É assim. Ando adquiri os jogos. Ok? E eu quero trazê-los. Eu simplesmente quero trazer para o canal. E tipo. É uma cena. Onde eu estou focado. Ok? Pronto. Estou focado naquilo. E é isso que eu vou trazer. Ok? Pronto. Agora. Pá. No futuro. Claro que eu irei chegar a uma etapa. Digamos assim. É que eu vou estar a apanhar os jogos recentes. Ok? Que saiam. Não estou a dizer agora. Nem para o ano. Nem para o outro. Não sei quando é que é. Mas. Há de chegar a uma altura. Em que eu irei chegar. E apanhar os jogos. Porquê? Porque os jogos. Ok. Agora este mês de dezembro. Seu este. 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 Não estou a perder nada. Não estou. Tipo. A quebrar o ritmo. E pá. E é isso que eu. Não sei. Não sei o que fazer pessoal. Eu ando aqui bem confuso. Ok? Por isso pá. Se tu viste este vídeo até ao fim. Diz-me a tua opinião nos comentários. Ok? Tu que acompanhas bem o canal. Ok? Estás sempre aqui todos os dias a ver um vídeo do Matinas. Diz-me. Digamos assim. O teu. Sincero. A tua sincera opinião. Ok? Diz-me aí nos comentários. Pá. Porque isto está a dar cabo da cabeça. É assim. Claro que eu tenho que focar na escola. Ok? Pá. Foco-me na escola. Hum. Tenho que focar na escola. Tenho que estudar. Ok? Também tenho que estudar. Tenho bad cenas para estudar. Ok? Hum. E depois basicamente. Tenho que deixar algum tempo para o YouTube. Esse tempo pode ser em live. Ou pode ser em editar. Editar demora o bad a tempo. Pessoal. Porque é assim. A gente tem que gravar o jogo. Ok? Pronto. Pá. 20 minutos. Pá. Dependente do bad do jogo. Por exemplo. Se for um jogo de LOL. Eu corto aquelas partes onde morro. Essas cenas. Pá. Edições pequeninas. Mas dá tempo. Pá. 20 minutos para edição. Esse tipo de edição é mínimo. Vá. 20 minutos. Ok. Já temos. Meia hora. 40 minutos. Uma hora. Uma hora já aqui só. Engravação e edição. Renderização. Renderização demora mais ou menos. Um vídeo de LOL. 40 minutos. 1 hora e 40. Fazer upload. Fazer upload demora mais ou menos. 20. Vá. 25 minutos. Já temos aqui. 2 horas e 5 minutos. Ok. Esse tempo todo. Esse tempo todo. Dava para fazer uma live. Que é. Chegar. Clicar no botão. E está a bombar. Diga mais a vossa sincera opinião aí nos comentários pessoal. Porque eu não sei. O que é que é de fazer basicamente. Ou então fazer uma semana live. Outra semana digamos vídeo. Só que para estar a fazer uma semana live. Para a semana live. Ok. Só que depois para a semana. Para ter vídeo. Tem que estar a gravar os vídeos na semana anterior. Ou seja. E estar a subcarregar. Digamos assim. A cena dos vídeos e das lives. Ah. Não sei. Não sei pessoal. Ou então. O que eu posso fazer é. Gravo esta semana. Para a semana que vem. Ok. Vídeos. Depois. A outra semana a seguir. Ah. Paro. Paro. Ok. Digamos. Paro mesmo. E faz com que o que. Não. Não. Melhor ainda. Faço assim. Gravo para a semana. Mas aquela semana. Não vai haver vídeos. Vai haver live. E os vídeos só saem para a próxima semana. O que é que isto faz. Isto faz com que. Hoje. Eu tenha. Digamos. Uma semana de intervalo. Para gravar os vídeos para a outra semana a seguir. Ok. Vou explicar. Imaginem. Bem. Esta semana agora que vem. A partir da manhã segunda. Iniciamos. Digamos assim. Semana toda de vídeos. Semana toda de vídeos. Ok. Estão os vídeos já todos feitos. Pipim pipim pipim. Eu vou estar a gravar. Nesta semana outra vez. Os dias para a próxima semana. Ok. Pronto. Só que. Em vez de estar a lançar os vídeos na próxima semana. Lançaria na outra semana a seguir. Ok. E nesta semana irem ser lives. Pá. Não sei. É uma questão de se pensar bem neste assunto. Eu também quero saber a vossa opinião. Acerca disso. Eu sei que agora também não tenho estado muito atento ao Facebook. Eu agora digamos. Tipo. Com isto. Eu parece que. Nem tenho partilhado vídeos. Nem nada. Nada mesmo. Pá. Eu peço desculpa por isso. Mas pronto. Pá. Digam. O que é que vocês acham disto. Ok. Aí nos comentários. E é pá. É assim. Eu não acredito a desistir. Porque eu gosto de fazer isto. Ok. Eu gosto de fazer isto. Eu tenho um projeto agora para trazer. Mas vou ter que adiá-lo. Pá. Alguns de vocês já devem saber o que era. Mas pronto. Vou ter que adiá-lo por mais um ano. Pá. Tenho pena. Tenho pena não poder trazer este projeto. Mas pronto. Vou ter que adiar daqui a um ano. Ok. É assim. É pá. Não dá. Não dá. Temos que nos adaptar às situações. Pá. Não sei. Pois o meu futuro. Se calhar lhe vou ter que adiar outra vez. Não sei pessoal. Não sei. Mas tinha aí um projeto fixe para trazer. E não dá. Agora não dá para trazer. Ok. Bem. Fico por aqui. Um forte abraço para todos. E já sabem. Deixem aí a vossa opinião. Nos comentários em baixo. Pessoal. Que eu quero saber mesmo a vossa opinião. Ah. Tu que estás aí a ver o vídeo. Deixa-me ver este vídeo desde o início até o fim. Diz-me aí a tua opinião. Ok. Bem. Fico por aqui um forte abraço para todos. Tchau. Tchau! Tchau!